E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou te falar cupom de desconto O Boticário. Cupom de desconto pra vocês aproveitarem muito aqui no site do Boticário. São várias promoções e pra poder aproveitar eu vou estar falando tudo pra vocês, o passo a passo detalhado pra poder utilizar cupom de desconto. Então aqui eu vou estar explicando pra vocês como que funciona pra poder utilizar o cupom. E se você quiser seguir o passo a passo, economizar e utilizar os cupons e acessar as promoções, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Na descrição vai estar dividido da seguinte forma. O nome do cupom, o link e embaixo o código pra poder aproveitar. Então vocês vão ver aqui o passo a passo detalhado que eu vou mostrar de como que você utiliza o cupom de desconto, exemplificando um cupom. Mas os outros cupons ativos vão estar na descrição do vídeo pra vocês poderem aproveitar. Lembrando que o cupom só funciona se você clica no link, porque o link é que ativa o cupom e te dá acesso aos produtos elegíveis pra você poder utilizar com o cupom de desconto. Agora eu já dei essas dicas iniciais, vou primeiro falar as promoções que estão ativas, como por exemplo o Malbec, saindo com 19% de desconto. Então se você quer economizar, é um perfume que você quer comprar, tá saindo com até 19% de desconto e o link vai estar na descrição do vídeo. Tem também 30% de desconto na compra de 4 itens ou mais de toda essa linha, que também vai estar aí na descrição do vídeo, pra vocês poderem economizar muito. Lembrando que um truque pra sempre economizar é vir aqui em ordenar por e clicar em maiores descontos, que vai estar aparecendo todos os produtos com maiores descontos dentro da página. Lembrando que esses daqui é um desconto acumulativo, então se você quiser os 30% de desconto, você tem que adicionar 4 ou mais itens. Então se você adicionar 4 itens, aí eu vou ter um desconto de 30% no valor total. Por isso que o desconto não aparece aqui na lista de produtos, porque você tem que adicionar 4 no carrinho. Outra promoção que tem aqui é linha 100% vegana, saindo a partir de R$11,90. Tem também 20% de desconto na linha Lily, tanto perfume, creme e vários produtos da linha. Tem também como você tá levando um refil por R$10,00 na compra de uma loção corporal aqui na Boticário. Então você vai comprar a loção corporal e você ganha por R$10,00 esse refil do creme Nativa Spa. Então de R$54,90, que é o valor do refil, ele sai só por R$10,00 na compra da embalagem. Então você compra a embalagem com creme, que é R$74,90, e aí por mais R$10,00 você leva um refil, como se fosse um segundo creme, pra poder aproveitar. Tem também 20% de desconto em novas fragrâncias e várias outras promoções, pra você estarem economizando muito aqui no site da Boticário. Tem ofertas, promoções, cupom de desconto, pra você poder seguir com o passo a passo e economizar cada vez mais. E lembre-se que algumas ofertas, elas correm por tempo limitado. Então pra você não perder nada, entre no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, forma de economizar dinheiro. Então se você quer aproveitar muito todas as promoções que rolam na internet, tanto em sites, como também em aplicativos de delivery, como a iFood, Uber Eats, Rappi, entre no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de aproveitar as várias promoções que chegam primeiro no grupo do Telegram, pra você economizar muito em diversas lojas. Caso você nos Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá ver os cupons de desconto, vou exemplificar um, mas os outros vão estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Pra usar o cupom, vocês precisam vir nessa página que eu tô. Pra vir nessa página, precisa ir no link que está aqui na descrição do vídeo, e entrar nessa página pra ativar o cupom. Se vocês forem por outra página, o cupom não vai funcionar. Então entrem pelo link que está na descrição do vídeo. Entrou lá, vocês vão vir aqui nessa página, que vai ter uma variedade imensa de produtos. Então tem aqui o Coffee da Boticário, que é um dos perfumes mais famosos, pra vocês poderem aproveitar. Tem perfume, desodorante, hidratante, creme, tudo pra vocês ficar, utilizarem das promoções. Então vamos lá. Eu vou escolher o Florata da O Boticário pra aproveitar. Então eu escolhi o Florata pra poder aproveitar a promoção. Aqui na página do produto vai ter o nome dele, as categorias, a marca, pra você descobrir mais sobre como usar e as avaliações. Depois que você decidiu que é esse o produto que você quer, clique aqui em Compre, e vai vir aqui pra página de finalizar a compra. A minha compra deu R$109,90. Então aqui tá aparecendo que se eu acrescentar mais R$20,00, ou seja, comprar um produto no valor de R$20,00, ou com um valor superior a R$20,00, eu consigo frete grátis. Eu não vou fazer isso agora, mas fica aí a dica pra vocês poderem aproveitar e conseguir frete grátis aqui no site da O Boticário. Então aqui eu vou colocar um CEP só pra simular pra vocês como que funciona, e ele me dá três opções de frete. O Expresso, que é dois dias úteis, fica R$7,76. O normal, que é até seis dias úteis, é aproximadamente R$7,00. E o frete grátis, caso eu queira retirar na loja. Então caso você queira o frete grátis, independente do valor final da sua compra, você coloca pra retirar na loja e vê quais lojas estão disponíveis pra você usar essa promoção, certo? Então após você ver quais são suas opções de frete, você vem aqui ao lado pra colocar o cupom de desconto aqui da O Boticário. O cupom de desconto que a gente vai usar é bem-vindo 20, bem-vindo 20. Então depois de você colocar o cupom, opa, tá errado aqui, bem-vindo 20, bem-vindo 20, clica em aplicar. Ele já aplica o desconto, então o meu produto que ele era R$109,90, ele está saindo por R$87,92. Eu tive um desconto de R$21,98, quase R$22,00 de desconto no meu produto. Após vocês fazerem a sua compra, clicar aqui em finalizar. Então antes de dar o meu aviso final, eu queria pedir pra vocês darem o like, se inscreverem, ativar o sininho pra receber as notificações e ficarem por dentro de todas as promoções que a gente traz aqui no canal, certo? Peço também pra vocês deixarem um comentário, pode ser tanto uma dúvida, uma sugestão, ou até agradecer o cupom, tá? Que a gente vai tentar responder o máximo possível. Então se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai responder pra vocês. Então vamos lá pra dica final. Aqui no site da O Boticário, eles prorlogaram a Semana do Consumidor. Então o site está com até 50% de desconto. Então você clica aqui, né, nesse folder Semana do Consumidor Prorrogada, e ele vai te trazer pra essa página aqui, certo? Então você pode ver que vão ter vários produtos na promoção. Então vocês podem ver que vão ter vários produtos na promoção. Como por exemplo, esse hidratante de R$ 42,90 vai estar saindo por R$ 24,90, certo? E aí tem a máscara de cílios, por R$ 42,90 por R$ 27,80, as melhores maquiagens, os melhores perfumes da O Boticário, tudo com até 50% de desconto. Então vai, usa o cupom e aproveita e venha aqui também não perder essas promoções. Como podem ver, 15% de desconto, 31% de desconto em diversos produtos, inclusive na linha de produtos veganos da O Boticário. Então não percam, aproveitem essa dica, aproveitem os cupons, tá? E não deixem de economizar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.